Não, Deus, faz assim muito, meu irmão Aham O que eu peço É que tinha uma outra vermelha Aí eu fiz confusão, igual essa aqui Aham Não, mas vai faltar só pouca coisa, Pio Só zerei o autoloide também Vai faltar só esse carro, só E aqueles carros lá que sempre nunca tava Aquela H1 lá, sabe? Só, Pio, deixa só zeradinho, né Fica mais fácil pra mim daí também Só chega e já Faz o que tá faltando e acelera Tchau 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 Tchau